Assim como um navio no mar, pode encontrar a terra que procura através do farol em terra, o mesmo ocorre com o poder de suas orações. A luz orientadora de suas orações, estabelece uma intenção para a sua vida, que indica o caminho para tudo o que você precisa para uma vida abundante, saudável e cheia de alegria. A oração é um alinhamento com a energia de Deus. Ele conecta você à fonte abundante onde tudo é fornecido. A oração não é algo que você guarda até que haja uma necessidade extrema. A oração é uma forma de alinhar seus pensamentos para criar abertura para milagres em sua vida. Quando você ora, você está enviando um pensamento poderoso que é como um farol. Esse pensamento não apenas atrai o que você está pedindo, mas também estabelece um padrão de energia para o bem maior da sua vida. Aumenta sua consciência do poder de grandes possibilidades. A oração cria uma mudança em sua atitude para que você possa ser um imã para o seu bem. Sua oração não precisa ser um ritual elaborado. Palavras simples que funcionam para você, são a maneira mais fácil de se sintonizar com Deus. A oração atua como um lembrete de que existe um poder superior disponível para ajudá-lo em todas as áreas da sua vida. Prática Sabendo que uma atitude de gratidão pode levar à sua consciência, muitas vezes é útil começar as suas orações, agradecendo por aquilo que já existe na sua vida. Proclamar a ordem divina é outra oração poderosa quando você não sabe mais o que pedir. Quando a ordem divina existe em sua vida, você vive em harmonia, amor e alegria abundante. Às vezes Deus parece muito distante e vasto demais para ser compreendido. Nesses momentos, invocar o seu anjo da guarda é como chamar um amigo, alguém com quem conversar e expressar os sentimentos mais profundos do seu coração. Saiba que não há problema em você pedir o que deseja. O recurso abundante do espírito é igual a todas as demandas e você merece ser feliz e abundantemente abençoado. Muitas vezes é útil conhecer as qualidades que você deseja atrair para você quando ora. Se você está sozinho e está pedindo um companheiro, saiba claramente o que deseja de um companheiro para a vida. Essas qualidades podem incluir uma conexão profunda com o coração, compreensão e harmonia. Quando você pergunta diretamente pelas qualidades por trás dos atributos físicos, isso permite uma abertura maior em sua consciência para que você possa receber em um nível mais profundo. A visualização também pode ajudar em suas orações. Imagine que você é um farol numa costa rochosa, um farol de luz. Sinta a expansividade à medida que sua luz se estende ao mundo ao seu redor. Saiba que a sua luz está atraindo o seu bem para você e que você está ajudando os outros através do seu farol. Quando você se torna essa luz em seus pensamentos, ela expande sua consciência e prepara o caminho para você receber uma luz ainda maior. Isso cria um novo nível de fé calmante dentro de você. Então deixe sua luz brilhar. Você foi criado para ser este farol de luz brilhando no mundo, para que todos possam o ver. Cada pessoa tem essa capacidade de brilhar, porque cada pessoa faz parte da luz do amor e da sabedoria que é Deus. Quando você reconhecer esse poder dentro de você, ele criará energia para que milagres ocorram. Acredite que todo o bem do universo está disponível para você, só porque você é um filho amado do Criador. Ao iluminar o mundo com sua luz, saiba que você não está sozinho. A energia abundante de Deus está sendo derramada sobre você, para ajudá-lo a manter forte a sua luz. Saiba que os anjos também estão disponíveis como companheiros em seu caminho, prontos para auxiliá-lo quando você pedir. Você é um imã, para o seu bem, quando se lembra que Suas orações são um farol que chama a luz, e a sabedoria que você procura. Arcanjo Gabriel Arcanjo Gabriel A CIDADE NO BRASIL